Bem, amigos do Bola Presa, estamos de volta com mais um Resumo da Rodada. Eu sou o Denis. E eu sou o Danilo. Hoje é pra falar de Jogo 5. Duas séries estavam aí empatadas, Lakers e Suns, Nuggets e Blazers, e uma que tava pra acabar, que era Nets e Celtics. Essa acabou mesmo. É, essa foi como a gente esperava. Inclusive, o jogo foi um repeteco de todos os outros jogos que a gente viu nessa série, né? As outras foram mais legais. Suns e Lakers, massacre. Suns abriu 3x2, Lakers fez um Tony Davis, pelo amor de Deus. Mas, algo que se comentaram. E já, Blazers e Nuggets, o jogo dos playoffs. É, não só foi o melhor jogo da possibilidade até agora, mas talvez tenha ajudado a cravar essa como a melhor série dos playoffs até aqui. É, aqui tem mais... Tá tendo variações táticas, vai e volta, um time joga melhor, depois o outro, jogos apertados, partidaça. Esse teve duas prorrogações. Nuggets abriu 3x2, vencendo em casa na segunda prorrogação pra superar 55 pontos e 12 bolas de 3 de Damian Lillard. O Lillard é o responsável por você não ter dormido ontem. O Lillard tentou esticar esse jogo o máximo possível, muito mais do que seria razoável. Ele deu um jeito e a gente vai acompanhar aí as jogadas dele que tornaram isso possível. É, e muito legal também dessa série em comparação a outras que a gente tá vendo por aí, que apesar do Jamal Murray não tá jogando, a gente tá espiritualmente preparado pra isso. Exato, a gente teve tempo pra fazer o luto do Jamal Murray, né? Então, não é que todo jogo a gente tá lembrando, é, mas esse cara aí se machucou no outro jogo, tá fora. Ele é dúvida pra começar. Não, esse aí, os desfalques pelo menos já eram conhecidos antes e o assunto nos jogos tem sido os jogos. Foi uma partidaça. Não, foi uma partida histórica, então vamos recuperar aí como é que ela foi. E tem notícia do Celtics nessa manhã aqui de quarta-feira. Brett Stevens não vai ser mais técnico. Vai ser promovido pra General Manager. Danny Andy vai sair, a gente comenta um pouquinho no final, quando a gente for falar de Celtics Nets. Mas a gente fala muito mais disso amanhã, quando a gente gravar o podcast aqui no YouTube. Boa, lembrando que a gente grava nossos podcasts às quintas-feiras ao vivo aqui no YouTube, interagindo com vocês ao vivo. E às sextas-feiras ele vai ao ar na sua versão em áudio, no Spotify ou no seu agregador de podcast favorito. Boa, e antes da gente falar aí dessa dupla prorrogação, assina a Bola Presa, por favor, no Sparkle. Assim que você assinar, recebe dúzias de conteúdo em áudio, vídeo, texto, o que você quiser. E você apoia esse conteúdo bonitinho, feito de graça. É de graça, pelo amor de Deus. Boa, conheça o nosso plano de assinatura, tem o link aí embaixo. E você tem acesso instantâneo a tudo o que a gente produziu pros nossos assinantes durante anos. Pague pra conseguir continuar ganhando coisa de graça. Essa é a regra. Então vamos lá? Blazers e Nuggets? Bora, vamos assistir aí o final do quarto período e as duas prorrogações. Jogo 5, série empatada em 2x2. Quem ganha o jogo 5 em séries está 2x2, ganha, sei lá, 80% das vezes a série. Então é sempre um jogo decisivo. Diz a imprensa que o Damian Lillard estava pilhando os jogadores do Blazers, dizendo, ainda mais depois do jogo 4, que foi um sucesso, tipo, esse é o jogo. É esse que a gente tem que ganhar, que a gente fecha em casa depois. Essa é a partida que todo mundo tem que estar lá e vamos ganhar. Ele parecia estar nessa vibe mesmo. E aí o Nuggets começou perdendo, o Blazers começou perdendo o jogo de 20 pontos. O primeiro quarto começou com um 14x1. E é muito engraçado que tenha um ponto no placar pra algum jogo. Parece ser mais placar de handball do que placar de basquete. Alguém fez um golzinho. Alguém fez um golzinho. Sem querer. E foi uma cesta de 3 segundos defensivos, mas abriu um jogo que você pilhou todo mundo pra ganhar. Perdendo de 14x1 foi muito duro. Mas no segundo quarto, quando a diferença chegou a 22 pontos de vantagem pro Nuggets, o Blazers respondeu com 28x9 e voltou pro jogo. É engraçado que a gente vai assistindo o jogo e pensando já em que lances a gente vai separar, o que a gente vai comentar aqui. Então quando o Nuggets começou voando, nossa, isso é importante. Isso pode estar decidindo o jogo. A gente vai anotando as jogadas que a gente quer mostrar aqui pra vocês e foi, não, a gente precisa contar esse começo do jogo aí porque o Nuggets vai disparar. É, aí que eles vão ganhar o jogo aqui. Esse é o ponto que a gente precisa explicar amanhã o que aconteceu. Aí o Blazers fez as sequências de 28x9 e eu pensei, não, a gente tem que falar aí de como o Blazers se recuperou nesse segundo quarto. Aí quando a gente tava nos confins da segunda prorrogação, a gente pensa, lembra aquele ano que teve o primeiro quarto? Sei lá, 2017, quando foi? Porque parece um passado distante de tantas aventuras que vivemos juntos com esse grupo de personagens. Aconteceu coisa demais no final do jogo e aí as coisas que aconteceram no começo acabaram perdendo um pouco de importância, né? Talvez a saída do Nuggets, que saiu com seis faltas de novo faltando cinco minutos pra acabar o quarto período que eu achei que seria crucial pro finalzinho acabou sendo importante porque a gente viu reverberações disso ao longo das prorrogações. Mas eu até esqueci quem era o Nuggets quando eu tava assistindo a segunda prorrogação, né? O importante é pelas decisões que o Terry Stotts tomou, né? De colocar o Cantor no lugar dele depois tirar o Cantor, botar o Carmelo mas de verdade toda a parte que a gente vai lembrar pra sempre dessa partida que foi sensacional não tem o Nuggets em quadro. Pois é. Mas é importante a gente lembrar disso. O Nuggets saiu pela terceira vez nessa série com seis faltas ele não tinha saído nenhuma vez da temporada regular. É, não é um problema dele, pessoal. Ele é um jogador que faz muitas faltas. Não é o Mitchell Robinson. É que ele tá marcando o Nuggets o tempo todo sendo físico, tentando fazer a diferença. E aí você tá jogando sempre no limite e três dos cinco jogos ele passou do limite. E ele é muito essencial pra esse Blazers especialmente no ataque. Nas vitórias nessa série o Nurkic acertou 72% dos arremessos e nas derrotas ele acertou 39%. Então quando ele tá jogando bem o Blazers tem um ataque que é imparável. E a gente viu nas prorrogações como fez falta ter um jogador que pudesse ser uma válvula de escape pro Lillard. É, porque o Lillard fez 55 pontos e o resto do time não foi brilhante, vamos dizer assim. Especialmente na segunda prorrogação quando o Lillard precisou mais dos companheiros e arremessou muito menos, inclusive porque tava melhor marcado e precisou acionar os outros o time não correspondeu. Então vamos ver, o Daniel separou bastante lances aqui a partir do finzinho do quarto período porque jogos decididos no detalhe assim é legal ver posse a posse o que deu certo e o que deu errado. Boa, e a gente vai discutindo aí, bora. Então aqui, mais uma vez teve no primeiro quarto e agora tem no quarto período de novo a sensação, acho que não dá pro Blazers, hein? É, nesse momento eu já tava me preparando pra dormir já tava fazendo um chazinho já. Aí corta a luz do Covington pro Lillard atacar o Jokic atacou, achou o Carmelo livre de 3 e não errou. Errou. Agora, se antes da posse de bola a gente achou que já tava difícil agora a diferença tá em 4 faltando 40 segundos e a bola é do Nuggets agora já era, né? E o Porter Jr. fez um bom trabalho defensivo nessa posse, né? Porque ele colocou os dois pés dentro do garrafão pra impedir uma possível infiltração do Lillard, né? É, o bloqueio é bem alto pra forçar o Jokic a vir marcar aqui em cima e o Lillard podia parar e arremessar daqui mas com esse duelo ele tem gostado de atacar a cesta e conseguir uma bandeja. E aí o Michael Porter Jr. tem que compensar isso ficando na frente do Lillard pra não poder só atacar o Aaron, né? Aí o Aaron Gordon nessa é marca 2 o McCollum e o Carmelo faz um bom trabalho indo contestar o Carmelo mas como ele... Ele tá atrasado é fácil fintar, né? Ele dá um pique você pode fintar finta, ele até contesta mas tava bem equilibrado o Carmelo era só fazer É, foi um bom arremesso Não fez Errou Quando você erra esse arremesso acabou o jogo, né? Não tem mais como Faltam 25 segundos aí porque o Nuggets ficou gastando o relógio Foi pra cima bola pro Jokic ele devolve a bola pro Austin Rivers Game time Ele rouba a bola Ele rouba a bola leva pro ataque Acha o McCollum e aqui crédito a um dos companheiros dessa vez o CJ McCollum acertou e cortou pra um a diferença E impressionante o Lillard ter passado essa bola, né? Porque ele roubou ele tá indo pro ataque ele tá pegando fogo foi muito legal ele ter compartilhado Aí o Blazers teve que fazer falta dois lances livres pro Nuggets diferença em três e aí aqui a gente começa a ver as trocas de marcação que o Lillard tirou proveito porque você vê que o Lillard tá marcado pelo Aaron Gordon Essa é a intenção do Nuggets Quer dizer, se você vê você vê o plano de jogo do do Nuggets o tempo inteiro o Aaron Gordon tá perseguindo o CJ McCollum quando chega aqui eles já trocam Não teve nenhum bloqueio mas chegou aqui trocou o Austin Rivers agora fica no McCollum o Aaron Gordon no Lillard Aí quando passa o McCollum pra cá agora é o Montemoris Quem tá em cada pedaço da quadra tá sendo marcado por alguém Só que aqui com esse bloqueio do Covington o Aaron Gordon sai do Lillard E aí o Lillard parece ser marcado pelo Austin Rivers Aí fica muito mais fácil Olha esse frame aí A mãozinha na cintura Eles marcaram uma falta os árbitros em quadra no arremesso do Lillard e depois voltaram atrás quando teve a revisão acabaram marcando a falta por essa mão na cintura Pra quem não sabe isso é o hand check quando o defensor tenta checar onde está o seu adversário e no perímetro isso é proibido é falta imediata E aí o Blazers um vai dar um chão dar um outro arremesso teve lateral cobrou lateral e de novo o Blazers forçou uma troca de marcação agora o Michael Porter Jr. marcando o Lillard e ele vai pro mano a mano ele foi alvo do Lillard o jogo inteiro Ele sempre foi o defensor que o Lillard queria enfrentar E faltam 3 segundos não tem Lillard não Lillard neles Giba neles E aí o Nuggets desesperado pra dar um arremesso tinha 3 segundos mas só conseguiram essa loucura de meio da quadra que o Montemores errou e fomos pra prorrogação E agora a gente tem uma prorrogação que embora o Blazers não tenha o Nurkic pra marcar o Jokic o Jokic tá exausto ele chegou aí andando pro ataque pediu pro Morris diminuir o ritmo pra ele conseguir acompanhar Então o Jokic não vai tá tão capaz assim de explorar esse duelo individual com o Kanter E quando ele tenta o Blazers tá bem disposto a dobrar eles tinham desistido de dobrar a marcação ao longo da série Porque supostamente o Nurkic dá conta no mano a mano É tipo fica no mano a mano você vai perder várias vai ganhar algumas é o bastante pra gente O Kanter o medo é de perder todas Então aqui vai o McCollum fazer a dobra deixa o Montemores livre e agora é com o Montemores vai acertar ou vai errar Ontem ele jogou muito bem acho que fez 26 pontos ou alguma coisa assim Mais de 25 certeza Foram 28 28 pontos Acertou 4 bolas de 3 é muito importante pro Nuggets E aqui é o Nuggets isolando o Jokic com o Kanter tipo vai lá Mas Você vê ele não consegue bater durante o jogo ele chegou a bater no drible e o Nurkic e o Kanter que é muito pior defensivamente o Jokic exausto não conseguiu Mas levou pra bem perto da sexta Aqui era só virar e fazer uma jogada e aí chega a dobra A dobra do Covington E aí a bola vai pro Aaron Gordon que recebe a remessa Gostei que ele não hesitou Ofensivamente às vezes o Aaron Gordon meio que desiste de participar do jogo Aqui não Foi você que ficou livre pega a bola e a remessa E é legal que ele não atacou a sexta porque tinha ali o Covington e o Kanter É É um arremesso de meia distância correto nesse momento E aqui essa jogadinha o Montemoris só aproveita que o bloqueio passou por baixo do corta luz que a marcação passou por baixo do corta luz e mete a bola de 3 e parecia que esse ia ser o jogo do Montemoris Já meteu duas bolas de 3 na prorrogação e tinha lembrar como o dia que o Montemoris decidiu Nesse momento eu anotei que a história do jogo era o Morris É Aí o Lillard errou uma rara bola de 3 que ele errou e começa a desandar de novo a coisa mais uma vez o Danilo preparando o chá pra dormir Tapando as pantufas já De novo eles indo pra Jokic versus Canter E esse passe dificílimo pro Austin Rivers Os Rivers perdeu aquela bola ali na última jogada do quarto período e aí se redimiu nessa bola de 3 E aqui é tipo mas como ele ficou livre se não tinha nenhuma dobra no Jokic Não tem dobra mas tem dois jogadores zonando aqui A marcação não é por zona mas esses dois estão numa zona atrás do Canter porque caso o Jokic passe por ele tem alguém pra dobrar caso ele tente fintar e chegar mais perto da cesta alguém dobra É como você não confia no Canter você já conta com o fato que ele vai ser batido você tem que ter jogadores em zona atrás É E aí o passe fica disponível e o passe é rápido direto na mão pra não dar tempo dessa recuperação É dificílimo E aí ele vai lá e acerta bola de 3 do Austin Rivers diferença em 9 Faltando 2 minutos pra acabar o jogo E aí eu já tava bebendo o chá já Aí o Lillard vai lá e tem que resolver sem bloqueio dessa vez sem corta luz Essa é uma dessas jogadas em que o medo das bolas de 3 pontos te oferece de graça uma bola de 2 Ninguém tá preparado pra uma possível infiltração especialmente com essa diferença no placar você acha que ele vai remessar de 3 E aí o Rivers não tem a menor chance E virou 3 pontos porque ele ainda fez a falta Mas de qualquer forma a diferença ainda é boa e o Yoke já enquadra sem o canter agora É marcado pelo Covington que é bem mais baixo Ele leva o Blazers não dobra Ele não consegue chegar tão perto da cesta quanto ele gostaria mas o Covington é muito mais baixo que ele E aqui agora sim com o bloqueio do Carmelo o Lillard ataca Contorna o Yoke Devolve a bola pro Carmelo E o Carmelo erra E o Covington erra Meu Deus Pelo amor de Deus Não vai ser a única enterrada errada do Covington nesses melhores momentos Mas a gente vai lembrar disso por muito tempo Mas olha o Yoke tenta primeiro não fazer a falta mas ele corre pra se recuperar e o Austin Rivers vai desesperado e faz uma boa defesa no Lillard deixando só o Carmelo e o Anthony livre Você tem que fazer escolhas Cada escolha é uma renúncia Equilibradíssimo Era só fazer Errou Era só fazer Não precisava nem enterrar Não precisava Ele podia inclusive ter caído no chão e depois subido Pelo menos cavava a falta Agora eles perderam E outra No ataque o Yoke sendo marcado pelo Carmelo E arremesso equilibrado Não equilibrado Mas não é a palavra certa equilibrado É o oposto disso Mas o Yoke tinha acostumado a fazer esse arremesso novitskiano aqui É claro que ele tá caindo pro lado essa coisa meio fade away mas ele também não tá fora de controle Bom errou mas era uma bola bem infazível Mas ele tava muito cansado E aí foi o Blazer pra ataque de outra pressão em cima do Lillard igual na jogada passada O Yoke te acompanha o máximo possível até o Austin Rivers recuperar Olha que dó do Yoke tendo que perseguir o Lillard contornando Só que dessa vez quando o Lillard toca pro Carmelo ele imediatamente pede de volta E fala vai daí mesmo E vai E vai E é o único jeito de você poder aproveitar a troca É E aí ele pode remessar por cima do Yoke Aí a diferença caiu pra 5 tá faltando 35 segundos parece que não vai dar E aí é a vez do Montemoris errar A bola mais feita Ele era o herói do jogo A história era ele A história era ele Era pra fazer a bola que ia decidir E era a bola mais fácil de todas que ele fez no jogo A mais fácil A mais fácil E aí Lillard com a bola perdendo por 5 Faltando 26 segundos Parecia que ele ia pra cima de novo Mas esse step back E isso que é repertório Defensável É isso que é repertório Você cedeu uma bandeja porque você tava comendo das bola de 3 Agora você cedeu a bola de 3 e tava comendo da bandeja E aí faltando poucos segundos a diferença em 3 Nuggets conseguiu sobreviver o Blazers conseguiu sobreviver mais uma vez E essa aí é só ridículo É só ridículo Essa aí você sou errada Se o seu professor de escolinha de basquete ver fazendo isso te dá um peteleco Ele virou Ele ficou de costas Ele ficou de costas Deu um step back e virou enquanto fazia o step back Para com isso A reação do Nuggets foi impressionante E aí foi o Austin Rivers Desesperado pro ataque Arremesso equilibrado Mas só errou Mas tem isso O Austin Rivers é muito útil Para os times em que ele participou Mas às vezes ele exagera Não é dele esse arremesso Bom, aí Segunda prorrogação O Blazers acertou a primeira bola da segunda prorrogação Com o Damian Lillard Então finalmente o Blazers na frente Não correndo atrás E aí o Yoke te mete uma bola de três Para falar Não Vocês vão ficar atrás sim Olha a reação do Cantor É muito engraçado O Cantor fica olhando e fala Ah não Eu fiz tudo que eu podia É que a melhor reação do jogo É uma bola de três Que o Lillard erra E no replay a gente vê O Austin Rivers agradecendo O Austin Rivers agradecendo Os deuses Tipo ele vai pro alto E fala Meu Deus Finalmente De novo aquele pick and roll Com o Carmelo Mas dessa vez Quem tá marcando é o Aaron Gordon O que deixa mais difícil Pro Lillard Ou não Ele compra a tempo O Austin Rivers se recupera E aí essa bola Batendo na tabela Aí só parecia que ele não ia conseguir errar Essa foi a décima segunda Bola de três do Lillard No jogo Nesse momento ele tinha Doze de dezesseis Eu quase briguei com ele mentalmente Tipo Se você acertou doze Devia ter arremessado vinte e quatro E é recorde dos playoffs E aí chama o Cantor Pra mais uma jogada Tentar arremessar de três Na cara do Lillard E aí ele errou Mas Essa é o Austin Rivers Tipo Agradecendo Olha ele com as mãozinhas Thank God E aqui a gente começa a ver Os outros jogando Mais além do Lillard Então o McCollum Chama esse pick and roll Contra o Lillard Ele vai pro mano a mano Uma bola contestada Mas Acertável Fazível né E a partir desse momento A gente não vai ver mais arremessos de três Do Lillard É não Aquela foi a última mesmo Agora o jogo empatado Jokic E aí O passe mais bonito da noite Não mas sério Por favor Isso é Isso é uma dobra Ok Você já viu dobra Mais ridícula do que essa A dobra veio Em câmera lenta Em câmera lenta Olhando pro Jokic Tô indo hein Tô indo hein Tô indo Você ficou de olho Aí quando chegou Parou Parou aí Ficou pulando Pressiona né Dá um tapa É inacreditável Bota a mão na bola Coloca na linha de lance livre Faz qualquer coisa Mas De qualquer forma Faltavam cinco segundos só E acho que a ideia era Força um arremesso difícil Aí aqui Dois méritos aqui Primeiro do Aaron Gordon Que bateu pra sexta né O Aaron Gordon corre em direção A sexta pra dar uma opção De passe E aí parece que o passe É pra ele né Porque assim que ele Dá o pique O Jokic faz o movimento De passe Só que não O passe é aqui atrás Só que o Covington Ele acha que o passe É pro Aaron Gordon E aí ele já se comprometeu Com o garrafão Esse é aquele espaço De quarterback Que você vê O replay em câmera lenta E a defesa Vai raspando a mão Na bola Mas ela cai Certinho Em quem tem que chegar Ele não precisa fazer Nenhum esforço O Michael Porter Jr É um dos passos Mais lindos Dos playoffs Até agora Foi muito impressionante E aí o Nuggets Abre três de vantagem E a partir daí Eles não perderam Mais a liderança E foram 26 pontos Pro Michael Porter Jr Ele foi essencial De novo aquela jogada Com o Carmelo E aí o Lillard Passa pro Carmelo Só que dessa vez Tem cobertura O jogador do Norman Powell Tá aqui junto com o Carmelo Pra dificultar o arremesso E o Yoke Tá correndo lá Pro Norman Powell Ou possível Hand-off com o Lillard E o chute Aí do Michael Porter Jr E aqui são duas bolas Cruéis Primeiro porque o Carmelo Tinha a infiltração Ou a meia distância Que ele tanto ama E o Norman Powell Apesar da contestação Do Yoke Tinha esse arremesso Equilibrado É que eu acho Que o Carmelo Abriu mão do arremesso Porque a diferença Tava em três E ele tinha uma bola De dois Yoke sendo marcado Pelo Carmelo De novo Dobra ou sem dobra? Dobra ou sem dobra? Sem dobra E sem arremesso O Yoke não foi Um fator determinante Pontuando Mas a gente viu Os passes que ele encontrou Nessas situações E aí de novo O bloqueio do Carmelo Pra tentar ganhar Algum espaço O Lillard vai pra cima Da marcação dupla Porque o Walt Rivers Tá empurrando ele Pro bloqueio O Lillard fala Beleza, eu vou Até porque ele tava Tendo sucesso contornando O Yoke de novo E aí o Kovito Errou A segunda Enterrada dele Na prorrogação E aqui ele foi Inteligente Igual foi o Aaron Gordon Porque aqui a defesa Fica de costas Pra ele E ele aproveita Pra correr em direção A cesta E realmente A decisão certa Porque ele fica livre Ele tá no lugar Correto O Lillard vê O Yoke de Contest Tá muito atrasado E ele só é E erra feio, né? Parece que bateu Embaixo do aro E não em cima, né? Parece eu Quando era adolescente Aí eu encostava Os dois dedos No aro E tentava enterrar Acho que dá pra enterrar, hein? Acho que dá, hein? Acontecia isso aí É Parece que faltou Faltou pulo mesmo É E agora era a última chance deles Tinha que parar O Nuggets aqui Pra ter mais uma chance De empatar E aí o Yoke te leva Até lá embaixo O Covington E erra Ou seja Eles têm mais uma chance Aí o Blazers Tem aqui então Sua última chance De empatar Bola na mão do Lillard Claro Aaron Gordon Marcando ele Mas como ele já tinha Feito antes Ele vê o batalhão De jogadores na frente dele E resolve passar Pra alguém que tá livre Do outro lado E ele fez isso Com o McCollum Numa bola Que o McCollum acertou De três No fim do quarto período Mas o McCollum Conseguiu pegar Bem mais livre Mais próximo Da zona morta Aqui o Michael Porter Deu uma desviada Na bola Não chegou tão limpa E aí o McCollum Quando ele dá Esse passo pra trás Pra fintar Ele pisa na linha Não dá pra ver Aqui por causa do placar Mas ele pisa claramente Ele tinha o passe Pro Covington Ele podia tentar Só arremessar Na cara Do Michael Porter Mas ele pisa fora E acaba a chance Do Blazers O Montemores acerta Os lances livres Depois E aí já era Acho que a única coisa Surpreendente Foi com pouco O Lillard arremessou Nessa segunda prorrogação Ele pareceu Muito mais interessado Em acionar o McCollum Em tentar fazer As infiltrações E acionar o Covington Eu imagino Que ele também Estava cansado E ele estava Com dois de dezesseis Arremessos de três Aí ele errou Os dois arremessos De três seguintes Talvez ele tenha Pensado Ou percebido Tipo Não sei se eu dou Mais conta disso Eu preciso de um pouco De ajuda E Em defesa do Lillard Não que ele precise De defesa Depois dessa partida Mas As duas bolas Que eles tiveram Para empatar Ou virar Que foram a bola Para o Covington E essa do McCollum Foram criadas por ele Exato Ele construiu a jogada Ele encontrou espaço Para os companheiros Eles só não conseguiram acertar É O McCollum Um erro meio bobo Porque ele pisou muito fora Você tem que ter um pouco De noção espacial De onde você está E o McCollum acertou Aquela bola Que foi importante Antes Mas Nessa segunda prorrogação Ele errou Todos os arremessos Que ele tentou Os três E cometeu esse tornovo Pois é E o Covington Errar duas enterradas Na prorrogação É para não dormir a noite Pois é Foi duro E o Lillard Teve todo o trabalho Pilhando aí Os companheiros Mostrando que o jogo Era importante E Sério O Blazers ter sobrevivido Até aí Foi impressionante Mas Deu aquela tristeza No coração De ele ter Adiado o meu soninho Por tanto tempo Ter lutado Tão bravamente E aí no final Perder uma enterrada Pisar na linha É E o jogo foi tão tenso Emocionalmente Que a impressão Era de tipo Quem ganha esse jogo Vai ganhar a série Não é possível Parecia um jogo sete Mas Nunca se sabe E a gente sabe Que o Nuggets Se tem uma coisa Que a gente sabe É que o Nuggets Ama jogo sete Foi assim Há dois anos Contra o Spurs Na primeira rodada Teve jogo sete E contra quem Na segunda rodada O Blazers Teve jogo sete também Foi semifinal do Oeste Duas temporadas atrás Jogo sete E o Blazers Ganhou o jogo sete Em Denver Então Fica aí o histórico E na temporada passada Primeira rodada Contra o Jazz Jogo sete Segunda rodada Contra o Clippers Jogo sete Nesses anos todos Só a série contra o Lakers Não foi até um jogo sete Envolvendo o Denver Gente O Yoke Vai conseguir uma milhagem Inconsiderável De minutos em pós-temporada Tem jogadores históricos Que jogaram Dois, três jogos setes Na carreira inteira O Yoke jogou todos O Yoke joga mais de um Toda pós-temporada Essa série está muito boa Vamos ver o que acontece No jogo seis É Vamos ver Se o resto do Blazers Responde a altura Nos momentos decisivos E se o Nuggets Vai fazer alguma coisa Contra o Lillard Talvez eles dobrem mais Talvez Tem hora que não tem o que fazer São uns arremessos Muito difíceis De serem marcados Porque são bem defendidos Sei lá E Vou aqui Deixar a pulga Atrás da orelha De E se o Nuggets Tivesse em quadra Nesses momentos Será que o Lillard Não teria mais alternativas De passe Esses pick and rolls Ou pick and pops No caso Que ele fez com o Carmelo Seriam pick and rolls Com o Nuggets Seriam outras jogadas Aí teria que ver Com como o Nuggets Ia marcar Se eles iam marcar bem Se ia mal Como o Yoke cansado Ia lidar com o Nurkic Que provavelmente Já tá cansado também Se o Nurkic Tá marcando Se o Yoke Tá marcando cansado Ele tem mais chances De cometer faltas Aí talvez ele também Não possa ficar Tanto em quadra Ia ser diferente Talvez o resultado Ia ser o mesmo Talvez o Nuggets Quase na primeira prorrogação Mas diferente Exato Então vamos ver O que o Blazers faz Pra ter o Nurkic Mais tempo aí No próximo jogo Boa Então vamos pra próxima partida Lakers e Suns Ou Suns Versus Cinco malucos Que apareceram lá Pra jogar Porque o Suns Jogou muita bola Por um quarto e meio E aí o jogo acabou Foi só isso né A gente poderia ter visto Os sorteios Pros torcedores Poderiam participar Da segunda metade do jogo Nuggets e Blazers Começou uma hora antes De Lakers e Suns E acabou muito depois Não porque teve Duas prorrogações Mas porque o Lakers Acabou no segundo Período Foi um massacre O Lakers Fez Dez pontos No segundo quarto Uau Dez Dez É tipo É muito desastre E essa tava sendo A série das defesas E A defesa do Suns Funcionou muito bem Mas pela primeira vez Na série O ataque do Suns Deslanchou É que o Lakers Tomou Fez 10 E tomou 32 Depois de ter perdido O primeiro quarto Também Então foi um massacre Se bem Bolas de 3 O Suns No jogo 1 inteiro Fez 9 bolas de 3 pontos O jogo que eles ganharam 9 bolas de 3 No jogo 2 Acertou 8 No jogo 3 11 Tá melhorando No jogo 4 10 Ontem Foram 8 No primeiro tempo Então ontem O Suns Pôde finalmente Tipo Ter esse prazer De ver a bola Caindo o tempo inteiro Não depender Só da sua defesa Mas a defesa Funcionou também Então foi um massacre É dentro do que Abrir mão da defesa Pra que o ataque Funcionasse Ontem Teve muita tensão Antes do jogo Pra saber se o Anthony Davis Ia jogar ou não Não jogou O Markith Morris Foi titular no lugar dele Uma decisão aí curiosa Talvez pensando Em dar poder de fogo Pro Lakers Ele que espaça a quadra Remessa de 3 Tem meio que o tamanho Do Jake Crowder Então fica elas por elas Mas não funcionou E Todas as alternativas Que o Lakers tentou Até o jogo desandar Nada funcionou Então foi Foi só um desastre O Lakers acabou O primeiro tempo Acertando 12 arremessos De 39 Um aproveitamento De 30% Absurdo Nos arremessos em geral Só 3 bolas de 3 7 turnovers É só É só demais É Uma defesa tão boa Quanto a do Suns Enfrentando um Lakers Que já tá Sem Anthony Davis Então eu vou mostrar O que o Suns fez De tão bom no ataque Pra depois mostrar O que deu de errado Pro Lakers Enfrentando a defesa Do Suns Pra gente tentar especular O que pode ser diferente No futuro Com ou sem Anthony Davis No jogo 6 Boa Então esse é o Phoenix Suns Atacando O placar aqui ignora Já acabou O importante é a gente Ver os lances Porque É como o Suns Conseguiu criar Muitos dos seus arremessos Que é nesse Peek and roll Do Devin Booker Geralmente Mas às vezes O Chris Pro Às vezes o Cameron Payne Com o Deandre Ayton O Devin Booker Vai lá Ele vai tentar Usar esse corta-luz E o Wesley Matthews Não quer deixar Você vê que ele vai recuando Pra não usar o corta-luz E aí o Ayton reposiciona Ele faz um Repique Então ele faz Um corta-luz Mais uma vez E agora usa E agora o Devin Booker Tem a meia distância De que ele é Apaixonadíssimo Ele ganhou fama Como arremessador de 3 Mas o que ele gosta É a meia distância Só que é o Drummond Marcando Não é o Anthony Davis Então o Devin Booker Fala aqui Tô tranquilo Um dos maiores Talentos defensivos Do Do Anthony Davis É conseguir se recuperar Nesses momentos É parecer que ele tá Longe demais do arremesso E ele alcança Mesmo assim E nos jogos anteriores O Lakers tinha feito Um bom trabalho Com esse Terceiro jogador Pra incomodar O Chris Poe E o Devin Booker Aqui O Schroeder Tá aqui De corpo presente Ele existe Ele não tá atrapalhando E como as boas de 3 do Suns Tavam caindo ontem Tem sempre um medinho De ir muito cedo Ceder um passe Muito fácil Mas aí o Devin Booker Foi matando Na meia distância É se o Jay Crowder Trazendo a bola de 3 pontos Você começa a ter medo De muita coisa Aí o Miami Heat Vai pra final Exato De novo O Eiton faz um bloqueio Pro Booker O Booker não quer Essa bola de 3 Então o Caruso Tá aqui Na cobertura De uma possível Bola de 3 De uma possível Bola de 3 De uma infiltração Ele não quer Ele quer Deixar o Caldo Ao Pouco pra trás E aí é ele Um pivô Ele leva lá Pro outro lado Da quadra Onde só O Margazol Pode marcar E aí ele vai Pra sua meia distância Marca registrada Que também é do Chris Paul É o arremesso Que eles querem E o Margazol Não tem muito o que fazer Isso aqui é pro Anthony Davis Marcar Não o Margazol Não é pra muitos Defensores não A NBA não tem muita gente Capaz de marcar Esse tipo de coisa Em corta-luz E geralmente Ceder essa meia distância Tá ok Não contra o Suns O Suns tem um exército De especialistas Na meia distância Claro E aqui é o Devin Booker De novo Ele espera Fica negociando O corta-luz do Eiton Pra ele ter a meia distância E de novo Ele não vai pra cá Aqui tem o Lebron Aqui não é o lado Da quadra que ele gosta Aqui o Caldo Recuperar E do Markith Morris Mas vai se danar também Devin Booker Vai acertar essa lá E tem outra jogada Que é com o Cameron Payne Mas o Devin Booker participa E aqui a gente vê o Lakers Dando algumas vaciladas Já Porque até agora O Lakers não vacilou muito É mais o Devin Booker Sendo bom Não precisando encarar o Anthony Davis O Wesley Matthews Tá marcando o Devin Booker Mas ele fica numa cobertura De uma infiltração Do Cameron Payne Só que o Caruso Não ficou no bloqueio O Caruso tá marcando O Cameron Payne Então é um desses casos Em que você segue a lei A risca E você não tem jogo de cintura Pra entender que Não precisava trocar Não precisava A realidade foi diferente Aí o Booker recebe O Wesley Matthews Vai desesperado Contestar Aí você dá a chance da finta É aquele mesmo caso Do Carmelo É E aí o Devin Booker vai lá E faz mais uma bola E toma essa falta Que Não sei nem o que aconteceu Tomou uma rasteira Parece né Mas tipo Se você tomar uma rasteira Devin Booker Não faça a cesta Respeita E ó de novo O Caldwell Pop Tentando tirar o bloqueio E empurrar o Devin Booker Pro Margazol Ele tá fazendo o ice Mas ele vai lá E vai negociando E o Lakers faz um bom trabalho aqui Porque lembra dos primeiros jogos Do Eiton recebendo essa bola Ele sempre tinha uma ponte aérea Um passe picado Ó o Caldwell Pop Impedindo o passe Ó o Lebron Vindo na cobertura Legal Só que aí você abre mão Da outra zona morta Só que aí você abre mão Da zona morta O Kuzma chega na zona morta É até porque o passe Do Booker Não vem como aquele Míssel Que o Yoke te manda Então tirou a meia distância Do Booker Tirou o passe pro Eiton Cobriu a zona morta No Michael Bridges Qual que é o próximo passo? Marcar o Cameron Payne E o Caruso Tá indo lá Chegou Chegou tarde Um segundo Que você chega tarde O Cameron Payne Tá pegando fogo Nessa série O Lakers erra O Suns pune O Lakers acerta O Suns pune A coisa começa a ficar Fora de controle Aí o Cameron Payne Ele acertou Seis dos sete arremessos Que ele deu no primeiro tempo Com quatorze pontos O Booker fez vinte e dois No primeiro tempo E pensar que ele tava próximo De não estar no NBA É Agora a mesma jogada Só que agora o Cameron Payne E ao invés de buscar A meia distância Ele ataca o Marc Gasol É que o Marc Gasol Teve que sair um pouquinho Do garrafão Ele tava marcando bem alto Na verdade Mas se não dá Se marca alto Você toma Bandeja Você marca mais baixo Você toma jumper Tá difícil E aí o Cameron Payne de novo Mesma jogada Usou bloqueio Um bom bloqueio Então o Caruso Fica pra trás Aí o Booker É que o Booker Começou a jogada E aí a cobertura Pra não ter o passe Pro Aiton Muito bem feito E aí a bola Vai pro Cameron Payne E aí o Cameron Payne Que ataca Tipo é difícil É só Tem muita opção mesmo Com o Cameron Payne Jogando nesse nível Vira muita opção E quando seus pivôs Não conseguem fazer O que o Tony Davis faz É Fica tudo muito mais complicado Agora o Cameron Payne Vindo E olha que difícil Pro Caruso Marcar essa Tem um bloqueio Do Chris Paul O handoff do Aiton Aí você tá atrasado Não tem como Meu Deus Olha quantos quilômetros Correu o Caruso E o Drummond Preocupado só em A bola não pode chegar no Aiton É Eles têm razão De querer parar Porque o Aiton Tá com um aproveitamento Absurdo na série Só que aí o Cameron Payne Não para de atacar Deu certo O Aiton Deu três arremessos No jogo inteiro Mas é que todo o resto Do Suns Compensou E aqui é o Devin Booker De novo Procurando Seu arremesso De minha distância Só que o Caruso Não ficou no bloqueio Aí ele solta a bola Para o Kaminsky Que faz a jogada De novo Cameron Payne Mas como não tem Ninguém perto dele Ele vai para o arremesso De novo E como o Suns Roda rápido a bola Então o Booker Já chega e já ataca Tem defesa Ele roda a bola O Kaminsky Dá um passe Já é um handoff O Lakers Não tem muito tempo Para agir Então o Suns Ofensivamente Foi disparado O melhor jogo deles O Lakers errava Eles aproveitavam E quando não erravam E por não torcer Para o Lakers Eu fico feliz Com uns jogos desses Em que dá para analisar Como é que um jogador É fundamental Para um esquema defensivo Porque a defesa do Lakers Foi muito boa Durante a temporada regular A gente viu ela fazendo Todos os seus princípios Fez o Ice muito bem Está fazendo as trocas De marcação Está rodando E girando Tem cobertura Está tudo bonitinho Não tem o Anthony Davis Não é tão boa Então Com o Anthony Davis Machucado Durante a temporada regular A defesa do Lakers Foi boa Aliás conseguiu se manter Como a melhor Da NBA Acho que no período Sem o Anthony Davis Foi a quarta melhor Da NBA E é com essa disciplina De vai lá e cobre um Cobre outro Cobre outro Mas não era à toa Também que perdi Alguns jogos Porque Alguns duelos Te punem É Alguns caras É mais difícil De marcar Alguns pick and roll São mais indefensáveis Que outros É quando o Anthony Davis Fazia a diferença Quando tinha um jogador Uma estrela Mais difícil De ser parada Não é o caso Do Cameron Pence Mas Ontem jogou Como se fosse Ter esse pivô Que pode contestar Esses arremessos Depois do corta-luz Faz toda a diferença Para esses times Que arremessam muito rápido Ou que giram a bola Muito rápido Então uma resposta Para o Lakers ontem Já que a defesa Não estava conseguindo Fazer a diferença Como fez até Nos outros jogos Dessa série Era atacar Um pouco melhor E isso foi um desastre A gente vai ver como Então aqui Lebron Levando a bola Para o ataque E ele faz a coisa certa O Suns está se organizando Defensivamente ainda Ele vê o Booker Na frente dele Ele vai para o mano a mano Empurra o Booker De costas Mas olha o Suns Preparado O J Crowder Já chega atrás do Booker E fala Sai É meu Só que enquanto ele está Fazendo isso O Caldwell Pope Está livre E aí o Bridges Intercepta essa bola Uau Arriscadíssimo Se ele não consegue Pegar essa bola É um arremesso livre Lebron costuma acertar Esse passe Mas mérito Dos braços longos Do Michael Bridges E o Bridges Tornou um defensor Espetacular Essa temporada Ele é muito bom Defensivamente Agora o Lakers Com Lebron Margazol Margazol Está fazendo o bloqueio Não só para abrir Na linha dos três Mas para chamar um pouco O Aiton para fora Só que está todo mundo No garrafão Olha o Booker Virado para o garrafão O Chris Paul No garrafão O Crowder aqui Ignorando os arremessadores Do Lakers É Se o Gasol Quiser arremessar Boa sorte E aí o Lebron Tenta o passe Para o Mark F. Morris Que ele está sendo marcado Que ele está estabelecendo A posição E de novo Um passe do Lebron Que não é Nível Lebron Embora o Chris Paul Esteja lá Só sendo chato Que é o trabalho dele Se o Chris Paul É chato com os companheiros Dele imagina com os adversários Pois é Está aí O Lakers aqui no ataque O Lebron tentando atacar A gente não tem o comecinho da jogada Mas é ele no meio de quatro jogadores Nossa E o Cameron Payne está meio preguiçoso Porque se ele quisesse Podiam ser cinco jogadores Podiam ser cinco Ele erra Aí o Drummond pega o rebote E olha o passe Que ele dá para o Lebron Tipo É a defesa do Sun Somado ao Lakers Cometendo erros Mais um turnover Por passe ruim Esse passe ruim Teria sido ruim Até no futebol E aqui Tipo Não é o que a gente esperava Do Lebron O Caruso corta Para pegar o backdoor Nas costas do Chris Paul E o Lebron acha Que ele vai ficar Para dar uma finta de corpo Para receber na zona morte Então não foi o dia mais brilhante Do Lebron Mas não foi só isso também Temos aqui Uma alternativa Em vez de chamar O pivô Para fazer bloqueio Para o Lebron Chamou um arremessador Lembra quando o Corver Fazia isso para ele Todo dia No Cavs Dava muito certo Aí o Ben McLemore recebe E arremessa a McLemore É uma arremessa Não Ele quer bater para dentro E É Então os turnovers Estavam complicados Aqui E está aqui Quem ganha o jogo 5 De uma série 2x2 Passa Em 82% Das vezes Uma alternativa Para superar o paredão Que o Suns está fazendo Olha isso É um paredão De 4 jogadores É Bolas de 3 Talvez até do Lebron Ele já ganhou jogos assim Até na bolha do ano passado Ontem Não Ele tentou esses arremessos Ele tem espaço Tem espaço Muito espaço E erra de novo É O Suns tem que fazer escolhas Eles escolheram Que o Lakers Vai poder arremessar Mais de longe Eles estão fechando Completamente igual a Fão Olha isso São 4 jogadores em volta Outra vez Podiam ser 5 E é o Lebron Acho Dentro de Chirodor E Já sabemos que ele errou Porque ele não acertou Nenhum arremesso O jogo inteiro E estava livraço Livraço E agora É o Lebron um pouco Sem a bola A gente vai ver Aí ele faz esse bloqueio Nas costas Do bloqueio Do Wesley Matthews Está aqui embaixo Do garrafão E o Crowder Acompanha o Lebron Mas o Cameron Payne Também acompanha o Lebron Então o Wesley Matthews Ficou livre Aí o Andrew Drummond Faz um bloqueio Para ele receber a bola livre Um bloqueio Muito bonito Bem legal Linda jogada Mas redundante Porque já estava livre Sem o bloqueio Lebron atrai dois Um cara fica livre O Drummond fecha a porta Para qualquer contestação Aí a bola não cai Pelo jeito Faz parte do plano do Suns E eles têm um motivo Para ter feito esse plano É o Lakers está arremessando Muito mal Essa série inteira Então o Suns Tem um plano óbvio O jogo que eles foram massacrados Foi quando o Lebron Entrou no garrafão O tempo inteiro Então A ideia do Suns É não deixar que isso aconteça Nunca mais Então tem tipo Cinco maneiras Que o Lakers Pode ultrapassar isso Porque Não é a primeira vez Que um time fecha o garrafão Para o Lebron É a história da vida dele Ele inclusive Nem arremessava de três Uns anos atrás Então a primeira coisa Para superar esses paredões Bolas de três É por isso que o Kev's Montou um time Com o citado Corver J.R. Smith Cary Irving Kevin Love Quem você lembrai de cabeça Arremessava de três Naquele time Aquele Kev's Foi um dos melhores times Arremessando de três Da história do NBA E como o Hit foi seu melhor Quando eles trouxeram Mike Miller Shane Barrier Quando o Chris Bosh Começou a arremessar de três Porque é assim que você Libera espaço Para o Lebron Fazer a diferença Então Essa é a primeira maneira De fechar um Um paredão desse A segunda É o próprio Lebron Acertar arremessos De meia distância E de longe De tempos em tempos Ele faz Na bolha Ele fez muito bem Nessa série Nem tanto E contar com isso É muito complicado Terceira chance Terceira maneira De você superar Esse paredão Contra-ataque Só que o Lakers Não conseguia parar O ataque do Suns ontem Ontem O Lakers não teve Essa oportunidade De fazer o jogo De transição Quarta opção É você ter Um segundo jogador Que esteja quebrando A defesa Então o Lebron Infiltra e passa Para alguém Esse jogador Não precisa arremessar De três Ele pode atacar de novo E aí cria espaço Mais espaço Para um terceiro jogador É Aí vai quebrando A defesa Vide O que o Anthony Davis Faz O que o Kari Irving Fazia com o Lebron No Cavs O que o Dwayne Wade Fazia com o Lebron No Hit E ontem Com o Schroeder zerado Ah e não tinha ninguém Não teve ninguém E a última opção É Lebron na marra É pegar aqueles Quatro jogadores No garrafão E pontuar Mesmo assim Acontece Às vezes Não pode ser um plano De jogo Não Tem que ser Uma jogada De desespero Não pode ser Quarenta jogadas Numa partida Acontecer algumas vezes Durante um jogo Para a defesa Ficar Meu Deus Nada dá certo E você agradecer Ao Celso Quando ele finalmente erra Como o Austin Rivers Então De todas as opções Nenhuma apareceu ontem Por isso que o Lakers Estava perdendo por trinta Na metade do segundo quarto No jogo seis Tem que aparecer Algumas delas Pelo menos Se aparecer a cinco Aí Aí o Lakers Ganha por trinta Mas algumas Dessas alternativas Tem que surgir Porque Qualquer time Que vê o Lebron Vai fechar o garrafão E ver o que acontece Claro, é normal E defensivamente O Lakers Não só precisa Do Anthony Davis De volta Mas talvez Precise reconsiderar Se vale a pena Você tirar as bolas Do Eiton E abrir um monte De arremessadores Na linha de três Porque o Suns puniu É que o Eiton Tá acertando Tipo dez de onze É, mas O Booker erra Pelo menos Umas de meia distância É, o Suns Acertou Muitas bolas de três Mas tem que pagar Pra ver se o Suns Arremessa a bola de três Bem de novo No jogo seis Tem algumas coisas Mas tá complicado Pro Lakers Porque mesmo Se o Anthony Davis Volta Como é que ele vai jogar É, que forma física Ele vai estar E vamos pro último jogo Então que foi Celtics e Nets O Nets ganhou Com alguma tranquilidade Embora Aquela receita De sempre Dos playoffs Começa apertado Abre um monte Ah, mas uma hora Baixou pra oito A diferença Gente É Não se enganem Foi a tônica da série E a gente poderia Nem mostrar Os melhores momentos Pra vocês Mostrar de outras Partidas Dificilmente a gente Ia conseguir reconhecer A diferença Até porque as bolas Que o Nets Converte São muito parecidas Porque não são Exatamente construções De jogada Nos momentos cruciais Em que o Celtics Apertou O Nets Foi pro mano a mano E os seus jogadores Principais Foram lá E decidiram Então Se a gente quiser Ver as jogadas Então tá aí Você gosta dessa quadra Do Nets? É Estilosa demais pra mim Eu não tenho roupa pra isso Kevin Durant Na cara da defesa Só pra não perder o hábito Você viu A diferença Tinha caído aí Tinha caído pra oito E aí o Nets Falou Tá bom A gente joga de novo E aí Um roubo de bola Marcação muito boa Do Durant Sobre o O Teiton Contra-ataque Bola de três Do Cary Irving Pronto Acabou o jogo já Não Mas o Sérgio Você ainda acredita Tem o Fournier Quem tem o Fournier Tem fé Uma doença venérea E aí Como é que o Nets Responde a isso? Uma bola Não manda uma mano Do Harden É muito difícil Foi uma bola De três do Durant Uma bola de três Do Irving Uma bola de três Do Harden Ainda tem alguma esperança? Toco do Durant No Teiton Que sofreu um pouco Nos últimos jogos Mas ontem Marcou muito bem O Teiton Especialmente Quando importou E aí Ponte aérea Que aí o Celtics Oh Bruce Aparece o Covington Foi só pra estragar A assistência E aí a diferença Já tá em 17 A gente piscou A diferença Foi de 8 pra 17 Ah não Caiu Caiu Tá em 15 Não Tudo bem O Nets responde Imediatamente Depois Agora o Marcos Smart Marcando o Durant Pra ver se um Não importa que lugar Da quadra seja O Durant só sobe Qualquer time Que queira passar Pelo Nets Vai ter que ter O seu plano Pra como sobreviver A essas sequências E aí a gente já pode falar Porque a gente tem Uma série definida Milwaukee Bucks In Brooklyn Nets Vai ser o duelo E é o que eu tenho Dito desde Temporada regular Se tem um time Com elenco Pra marcar o Nets No mano a mano É o É o Bucks Porque é o Antetokounmpo Marcando o Durant O mano a mano É o Drew Holiday Marcando Ou o Harden Ou o Kyrie Irving Provavelmente o Irving E o Chris Middleton Em qual dos dois O Drew Holiday não tiver Três excelentes jogadores No tamanho E na posição certa Pra marcar o trio Do Nets E outra coisa importante Com um ataque Muito funcional Que acerta muitas Bolas de 3 pontos E que vai poder Punir melhor A defesa do Nets Do que o Celtics Foi capaz E aí a gente vai descobrir Mais sobre o Nets A gente tá aprendendo Sobre o Nets Enquanto os playoffs Vão acontecendo Eles também né Eles jogaram Três partidas juntos Na temporada regular A gente vai descobrir O quanto o Nets Tá disposto a encarar Esses duelos De mano a mano O quanto eles conseguem Vencer esses duelos E se eles vão tentar Fugir desses duelos Do tipo Ah Se eles são tão bons Na marcação individual Chama um bloqueio Um corta-luz Uma jogada sem a bola Porque a gente já viu Que o Nash gosta disso Mas já viu também Como a gente acompanhou Nos vídeos agora Que quando precisa O Nets vai lá Pro mano a mano mesmo E resolve Do jeito mais fácil Às vezes o Nets Teve durante essa série Contra o Celtics Dias muito bons Em que a bola girou E que eles tiveram Um ataque espetacular Às vezes não é o caso Nesse jogo O ataque do Nets Não tava muito inspirado Por isso o Celtics Inclusive começou a encostar Mas aí toda vez Que precisou De sequências de pontos Eles foram pro mano a mano E aí talvez O Bucks possa segurar Essas sequências Que o Nets usa Pra responder Isso Mas a gente vai falar Mais desse preview De Bucks e Nets No podcast de amanhã Que a gente vai comentar Mais também do Celtics Já que teve a notícia Bombástica do Woj Aí nessa manhã Dizendo que O Brad Stevens Não vai ser mais técnico Do Celtics Segundo as fontes dele Ele tava muito desgastado Da função de técnico Desde a bolha E que ele tava animado Com a ideia De participar do front office Então de ser general manager Participar das negociações De troca Contratos Draft E tudo mais Que um manager faz E que o Danny End Estaria também Já São anos e anos E anos Que ele tá na função Disposto a sair Da posição de manager Então Uma mini revolução No Celtics Acontecendo depois dessa eliminação E muito surpreendente Ninguém esperava Veio de lugar nenhum É porque o Brad Stevens É muito jovem É um dos melhores técnicos Da NBA Eu achei que Um exemplo que você deu Até quando a gente tava Conversando mais cedo Eu achei que ele ia ser O expostra Do Celtics Chegar muito novo E envelhecer Como técnico É porque ele foi O responsável Por estabelecer Uma certa cultura No Celtics Um certo jeito de jogar Que deu certo Muito rápido E aí parecia Que o Celtics Iam insistir nisso Por muitos anos E pelo jeito Não vai ser o caso É então Vamos tentar ler Mais sobre isso Que a notícia saiu Logo antes De a gente começar A gravar E amanhã A gente se aprofunda Pra discutir O que vai ser Desse novo Celtics E o que vai ser Do Nets Na próxima rodada Pois é Vai ser muito legal Então não percam O resumo da rodada De amanhã E também O podcast Que a gente grava Interagem com vocês ao vivo Se você tiver perguntas Pra gente Aparece amanhã Aí no ao vivo A gente responde Em tempo real Boa Então até mais pessoal Tchau Tchau Tchau